Música Boa noite. Luiz Edmundo Colasso apresenta sua primeira individual de pintura em acrílico sob tela aqui na GB Galeria de Arte. Edmundo, é sua primeira individual em pintura, né? É, em pintura é a primeira vez que eu estou expondo individualmente, né? Eu comecei fazendo gravura, que já fiz exposições e depois em outras técnicas, aerógrafo, mas em gravura e em pintura é a primeira vez. Você continua fazendo gravura? Ah, continua, é um trabalho paralelo, né? Complemento do artista hoje em dia, né? Edmundo, você está mostrando aqui nessa exposição o termo eminentemente brasileiro, né? Isso não viria de uma coisa quase que atávica em você, do sentimento da brasilidade, digamos assim, que seus pais, seus avós sempre encurtiram? É, também tem esse dado familiar, né? De temática da família de artista que eu venho, né? Mas um tema que eu sempre gostei muito, né? De cores do Brasil, de frutas e tudo, que de repente brotou. E me deu muito prazer fazer, né? Estar fazendo aqui essa exposição. Bom, e as cores? Como é que você trabalha? Como é que eu trabalho as cores? É, você trabalha com cores quentes, cores fortes. É, essa exposição eu dei uma... a última exposição eu vim de cores fechadas, né? Tons bem escuros e imagens costuradas e tudo. E eu soltei as cores agora, total. Você acha que na tua pintura tem um aspecto gráfico também? Ah, tem. Eu sou formado em comunicação, né? Comecei trabalhando em agência e tudo. E eu sinto em todas as minhas fases eu... um artista gráfico no fundo. Inclusive os espaços são bem marcados, né? É, em todas as fases que eu tive até hoje eu sinto isso. Eu percebo que existe um gráfico atrás disso. Edmundo, como é que está o mercado para você, que é um artista eclético? Eu, sinceramente, não posso reclamar. A gente tem que trabalhar, né? Porque acham que eu... Sempre aquela visão poética do artista que fica em casa pintando e tudo, mas a coisa é um pouco mais trabalhosa do que se pensa, né? Mas acho que está tudo muito bem. A gente tem que produzir, né? E os papéis, como é que estão? Você fez uma exposição agora na papel principal. Agora não, já faz uns seis meses, né? É, fiz uma exposição lá de cartões. É outra coisa que eu faço, né? Que é uma coisa que eu adoro fazer. É uma maneira de eu treinar a minha pintura e tudo. Mas agora parei um pouco com os cartões. Estou mais voltado para as telas e tudo. Mas continuo fazendo. Descansando das telas, fazendo os cartões. Descansando dos cartões, fazendo gravuras e tudo. A seu tempo, né? Quer dizer, você acha, então, você é daquela política que acha que o artista não tem que só pintar, tem que só... Quer dizer, ele tem que diversificar um pouco. É, eu funciono assim. Eu, por exemplo, hoje em dia sigo dois caminhos paralelos de pintura, que são as imagens escuras, que eu gosto muito de fazer, junto com isso aqui, que eu acho que na minha cabeça se dão muito bem. Eu descanso de uma pintura, fazendo a outra, entendeu? Você descansa um pouco da temática e vai fazer outra coisa. Eu funciono muito bem nesse sentido. E, digamos, e o público que gosta do teu trabalho? Como é que ele se sente, de repente, quando ele vê um trabalho completamente mudado? Que você trabalhava com cinza, preto, telas costuradas. Agora vê uma mudança quase que radical no teu trabalho. Não, mas não vejo problema no sinal, porque eu continuo fazendo outro trabalho. Não vejo nenhum problema com isso, não. Funciona assim, cada um funciona de uma maneira, né? Obrigada, sucesso na tua exposição. Muito obrigado. Como vocês podem ver, a exposição do Edmundo Colasso, aqui na GB Galeria de Arte, no Shopping Cassino Atlântico. Uma boa noite. Uma boa noite.